Bem vindos a casa do Minkei Mau É brinque de brinque de bloc de bum Brinque de brinque de bloc de bum Brinca DPC, brinca DPC, brinca com pé cê fica de pé Brinca DPC, brinca com pé e brinca DPC fica Vende cavalo é vende cavalo Vende cavalo é vende cavalo Brinque de brinque de brinque de bloc de bum É mesmo na minha vez que não queres É mesmo na minha vez que não queres É mesmo na minha vez que não queres Mussolumana chora Brinque de brinque de brinque de bloc de bum Brinque de brinque de bloc e vende cavalo é vende cavalo é mending cavalo é vende Brinca DPC, brinca DPC, brinca DPC, brinca DPC P device É mentira Brick de brick de brick de brick de brick de brom Huh huh uh 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 Eles nosam entender blep Celo lá no sanidades 1 2 3 4 4 É mentira Prigidí, brinkidi, blockidi, boom Brinca dpc. Brinca dpc. Brinca dpc. Brinca dpc. Brinca dpc. Vem decavale, vem decavale. Vem decavale, vem decavale. Brinqué, brinkidi, plopidi, bum É mesmo na meseque não queres Ele manda nãoimesrotizaram com dinheiro Ele manda nãoimesrotizaram com dinheiro Ele manda nãoimesrotizaram com dinheiro TAILיטário